Pessoal, aqui Tônio Rodrigues, além da notícia, os senadores do Brasil, ou pelo menos na palavra do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é candidato à reeleição, alegam que estão sendo pressionados pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo grupo mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a apoiar a candidatura do senhor Marinho, que é o candidato do grupo bolsonarista. Então, constrangidos com a campanha. Repare bem, eles não se constrangem, por exemplo, com esse absurdo que a gente acabou de ver aqui, que é essa questão da Lei Rouanet, da Cláudia Raia captar 5 milhões de reais em menos de 20 dias do governo, do suposto governo do senhor Lula, para fazer uma peça de teatro. A princípio foi divulgado, inclusive, que teria sido uma contratação feita pela Cláudia Leite, mas, na verdade, foi a Cláudia Raia. Cláudia Raia é aquela atriz que todo mundo tem que saber como é o nome do filho dela. Você deve ter visto esse vídeo, que é a coisa mais patética, uma das coisas mais patéticas que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que, quando a gente vê um negócio daquele livro, você sente a famosa vergonha alheia, vergonha pelo que ela está fazendo, quer dizer, ela deveria ter, mas não tem. Já tem nome, Vivi? Já, você não acompanhou? Ah, desculpa! E se uma pessoa não tem vergonha de protagonizar um episódio dantesco como esse, como é que ela se envergonha de fazer o que ela fez agora, né? Solicitar esse recurso da Lei Guanê, 5 milhões de reais, recursos que deveriam ser utilizados para ajudar os artistas anônimos das cidades do interior do Brasil, do Nordeste, do Norte, mais distante e, portanto, fica mais difícil de chegar nos centros de decisões do país, que é o Sul e o Sudeste. Uma outra questão é o Kim Kataguiri. Eu quero que você assista esse vídeo aí. Ele vai entrar contra a Marina Silva. Nós já havíamos, inclusive, questionado a Marina Silva aqui no canal, né? Quando ela disse que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome, o que é uma grande mentira. É uma inverdade tremenda. Eu já vi bispos falarem que eram 33 milhões. Mentira! O próprio Lula, em vários momentos da campanha anterior, agora, em 2022, chegou a dizer que era 12, 18, 25, e, por fim, ele entrou naquela história dos 33 milhões. Quatro versões diferentes e agora a quinta versão da Marina Silva, de que são 120 milhões de pessoas. O Banco Mundial já colocou muito claramente, 1,9 milhão de pessoas passam fome no Brasil por conta de não serem alcançados pelas políticas sociais. Mas tivemos agora também a Organização das Nações Unidas, que divulgou uma nota internacional, mundial, para desmentir a senhora Marina Silva. Que vergonha, rapaz. Que vergonha, que absurdo. Uma ministra da República divulgar um negócio desse. Esse pessoal não tem vergonha de nada, né? Então, o nosso vídeo de hoje vai ser assim, vai ser um vídeo sobre a vergonha que eles não têm. Assista o Kim Kataguiri e eu volto na sequência para a gente comentar e finalizar isso aqui. Vou representar a Marina Silva no Ministério da Verdade. A Advocacia-Geral da União não resolveu fazer uma procuradoria em defesa da democracia? A Marina Silva foi em Davos e falou que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, denegrindo a nossa imagem, atenção, denegrindo mesmo. Pode chorar que eu vou falar denegrindo mesmo. Denegrindo a imagem do Brasil para o resto do mundo. A Procuradoria de Defesa da Democracia, que fala sobre números falsos de políticas públicas, não vai fazer nada? Vamos utilizar... Essa vai ser a estratégia agora, né? Vamos usar a regra e a régua do adversário contra ele. Vou representar na Advocacia-Geral da União, né? Já a Marina Silva por espalhar a desinformação. Aí vamos ver se a Advocacia-Geral da União vai colocar a Procuradoria para processar ou não. Porque se não colocar para processar, bom, vai ter uma portaria, vai ter um decreto que diz que sempre que alguém soltar uma desinformação precisa ser processado. Aí eu já vou poder ter margem para processar ali o procurador dessa responsável por essa secretaria por prevaricação. E deixar aqui mais uma pérola para você aqui no nosso canal. A CPI do caos em Brasília. Por que o Lula não quer a CPI do caos, hein? Já viu o Zeca de Seu se manifestar nos jornais? Já viu o próprio Rodrigo Pacheco, que hoje é um lulista? Foi colocado na presidência do Senado pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro. Traiu, é portanto um traidor. E está completamente aliado aos chamados golpistas de ocasião, que nós assistimos aqui envergonhados nesse momento do nosso país. E por último, a fala do presidente nacional do Partido Liberal, o deputado federal Valdemar da Costa Neto, onde ele afirma que a grande responsabilidade pelo caos do dia 8 de janeiro em Brasília, naquele domingo fatídico, foi do próprio presidente, ou suposto presidente Lula. Quer dizer, o governo é que comanda as forças militares do país. Não é o presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos que comandaria um absurdo desse. E há suspeitas tremendas de que houve, além da infiltração, a omissão de ação das forças governamentais, com o objetivo exatamente de deixar acontecer, instigar o acontecimento, para posteriormente tirar a vantagem que eles acham que devem tirar de episódios lamentáveis como esse. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, Tony Rodrigues, além da notícia.